Ela foi pega em adultério, sim ou não? Primeiro, o diabo fez ela cair no laço. Depois que ela caiu no laço, ela caiu na mão dos acusadores. Depois que ela cai na mão dos acusadores, o pessoal leva ela até o Sinédrio, porque o Sinédrio é como se fosse o STF dos dias atuais, composto por 72 homens da mais alta corte de Israel. Olha pra cá, eram eles que davam a sentença que Roma otorgava a eles. Eles tinham sentença política e religiosa e podia sentenciar alguém à morte. E como ela foi pega no ato de adultério, a lei de Moisés dizia que aquele que era pego no ato de adultério tinha que ser apedrejado até a morte. Olha pra cá, eles disseram, essa mulher foi pega e o Sinédrio sentenciou ela à morte. Pega isso aqui, ela tá na mão dos homens, ela tá na mão do amante. Depois, ela está na mão dos homens, dos acusadores, vai pra mão do Sinédrio, mas no final vão levá-la até a quem? O maior erro deles foi levar aquela mulher pra Jesus. Primeiro, ela tá na mão do amante. Segundo, ela tá na mão dos acusadores. Terceiro, ela tá na mão do Sinédrio, mas no final ela vai terminar na mão de quem? Jesus tá escrevendo aonde? Tá escrevendo aonde? Na areia. Olha pra cá. Por que Deus escreveu os dez mandamentos na pedra? Porque quando Deus escreve na pedra, é pra ficar escrito. E por que Jesus tá escrevendo na areia? O que tá na areia se apaga. Quando os acusadores chegaram assim, disseram assim, Segunda lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Olha pra cá. O diabo não tinha razão de acusar ela? Sim ou não? Mas deixou Jesus calado? Quem é Jesus? Ativou? Olha pra cá. Eu descobri que até quando o diabo tem razão, Jesus não fica quieto. Jesus olhou pros acusadores e falou assim, Aquele que dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a atirar. Alguém atirou? Alguém atirou? Sabe por que não atirou? Olha pra cá. Porque a lei dizia, se alguém de vocês que vão atirar a primeira pedra, For descoberto que depois, entre vocês que atiraram, Alguém cometeu pecado igual, semelhante, Digno da mesma sentença, vão ser mesmo da mesma forma que matou ela. Jesus tá dizendo, quer matar? Eu não estou aqui proibindo, ela tem que pagar pelo que fez. Atire. Mas atire quem não tem pecado. Sabe aonde Jesus bateu? Na consciência. Ei, eu vou falar, tem gente aqui, que vai pra internet com pedra na mão. Mas se descobrir o que você faz, aquilo que ninguém tá vendo.